É, pessoal, o janeiro ficou pra trás e agora o foco é estudo e trabalho. Aí chega a hora do quê? Sim, da gente imprimir aquela papelada toda, seja pra faculdade, seja pro colégio, seja aqueles malditos boletos que não param de chegar o tempo inteiro. É boleto, tá bom o boleto. Por isso que hoje a gente vai falar das melhores impressoras com custo-benefício delicinha. Cola na minha e vamos nessa. Essa listinha que eu separei aqui tem aparelhos que variam de 200 a 900 reais. Todas muito boas mesmo, que é pra você decidir qual que vai funcionar melhor na sua casa ou no seu pequeno negócio. Lembrando que você vai encontrar o preço em tempo real, o histórico e a ficha técnica completa no link aqui embaixo na descrição do vídeo, hein? Eu vou começar pela HP DeskJet 2676. E essa é aquela impressora mais basicona que faz de tudo um pouco. Com um precinho que dificilmente passa dos 200 reais, ela tira a cópia, digitaliza e imprime. Sendo mais indicada aí pras pessoas que não vão usar muito. Só pra imprimir uns boletinhos ou uns documentos de vez em quando mesmo. O mais legal dela é que ela é sem fio, então dá até pra imprimir direto do celular. O que faz ela atender bem até quem não tem computador em casa, mas que precisa imprimir alguma coisa importante de vez em quando. Super prático, né? E ela também é do tipo jato de tinta, aquela famosa impressora de cartucho. Então o ponto negativo é esse, que se você quiser imprimir muita coisa, você vai ter aquela dorzinha de cabeça de ter que trocar ali o cartucho toda hora. Se você é do time que imprime de vez em nunca, mas acha importante aí ter uma impressora em casa pra uma emergência, a dica é a seguinte, compra um cartucho com um final XL, porque pelo menos eles vão imprimir quatro vezes mais que o cartucho normal. A gente vai deixar aqui pra vocês os códigos dos cartuchos, tá? Agora vamos pra Epson EcoTank L3150. Esse aqui é o modelo mais buscado no Zoom, então fique esperto. Ela também é sem fio, mas tem o sistema E-mail Print, que vai te permitir imprimir remotamente de qualquer lugar do planeta. Show de bola, né? Outra coisa muito legal nela é que, diferente da anterior, ao invés de cartucho, você vai comprar os refis e é só encher o tanque. Rende bem pra caramba, viu? Pra vocês terem uma ideia, um kit de garrafas equivale até 35 cartuchos convencionais. Isso deixa o custo por impressão bem menor. E recaregar essa impressora também é super tranquilo e prático, não tem mistério. Você vai comprar o líquido e vai encher o tanque, tipo num carro mesmo. Foi! E o melhor, não resseca tanto quanto a outra e não faz sujeira. Mas também, ó, tem que fechar bem a tampinha, não dá mole. As impressoras do tipo tanque de tinta são ideais pra estudantes e professores. Esse modelo da Epson ainda apresenta um rendimento maior em impressões coloridas, o que faz dela uma boa opção pra quem imprime tanto seus textos na cor preta, como pra quem precisa imprimir aí páginas coloridas com mais frequência. Ah, e o tanque dela fica bem na parte da frente, então sempre dá pra saber quando a tinta tá acabando. Agora, um modelo da Canon. A Megatank Max Tinta G3111. O nome dela é todo pomposo, é isso mesmo. E ela é bem parecida com a última que eu falei. Também usa tanque ao invés do cartucho e é sem fio. A diferença é que o foco dela são as impressões em tinta preta, podendo chegar até a 12 mil páginas, é muita coisa. É ideal pro pessoal que vive aí imprimindo um monte de texto. Dá pra imprimir tudo, mano. Eu nunca imprimi tanto assim na vida. Assim como todos os modelos da nossa lista, ela conta com entrada USB. Aí é só você plugar o pendrive ali e imprimir direto. Molezinha. E chegamos a bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb tem uma precisão absurda. Impressoras a laser usam tôneres ao invés de garrafas de tinta, e normalmente essas impressoras são bem mais caras. Só que essa HP aqui, na data da gravação, tá na faixa de 900 reais, então tá valendo muito, super demais a pena. Mas cuidado, hein, porque tem aquela pegadinha, ela só imprime preto. Pra você ter um modelo a laser colorido, você vai ter que dar uma investida bem maior. Ah, antes que eu me esqueça, como todas as outras impressoras que a gente já falou, ela também permite que você imprima pelo celular. Agora, a dica extra do requeijo, hein. Se você se interessou pelas impressoras que são multifuncionais a laser e quer uma colorida com bom custo-benefício, faz o seguinte, dá uma olhada na HP LaserJet Pro M180NW, anota direitinho aí. Mas se você gostou do laser e quer uma impressora mais simples, que não digitaliza, nem faz cópias, faz assim, dá um zoom na Brother HL1212W. Ela não vai te deixar na mão, cara. Ela é ideal pra quem precisa imprimir um monte de texto pra facul, mas sempre lembrando, essa aqui só imprime preto. É isso, gente. Essa foi a minha listinha de hoje. Mas, ó, se vocês têm alguma outra sugestão de impressora que eu posso ter esquecido de falar, conta pra gente aqui nos comentários. Aproveita e me fala também se você acabou escolhendo algum dos modelos que eu falei aqui. Ó, não importa qual modelo que você esteja procurando, lembra sempre que você vai ter aquela ajudinha personalizada, bonita, dos nossos especialistas do zoom, que é pra tirar aquela dúvida, beleza? É isso. Beijão do requeijo e até a próxima. Valeu!